Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma tag que é louca por batom São 11 perguntas, quem me mandou foi a Bárbara Ela é aqui de Ribeirão, então um beijo, obrigada Eu vou responder, então eu vou ver pelo notebook que tá aqui, tá gente? Eu não quis escrever em folha nada, então eu vou olhar aqui no notebook e vou respondendo as perguntas As perguntas também eu vou deixar lá no blog Quem quiser responder, fiquem à vontade, respondam sim, tá? A primeira pergunta é, quantos batons você tem na sua coleção? Bom gente, eu não tenho uma coleção de batons Como eu disse pra vocês já, eu não gostava de batom nenhum pouco Depois que eu comecei com o blog, que eu comecei a ver as meninas, ver cores, ver marcas Eu fiquei naquela curiosidade de experimentar Eu acabei experimentando E hoje eu sou uma viciada praticamente, doida, não sei dizer Eu amo batom Então vocês podem ver que sempre eu posto no Instagram, na fanpage, tudo Os batons Amo muito tom de rosa, mas enfim Então, respondendo a pergunta, né? A primeira pergunta Eu tenho 52 batons Inclusive eu fiz uma organização neles Esses dias, tirei alguns que eu não usava mais E eu tenho 52 batons Na verdade eu não tenho nem mais espaço pra colocar eles Eu não sei como que eu vou fazer Tem batom que tá na minha gavetinha Mas enfim Vamos pra segunda pergunta Gente, assim, por certo Eu não me lembro Ah, eu tinha tantos anos Eu, assim Mais ou menos Eu acredito que Eu tava, acho que na quarta série Na quinta Uma coisa assim Eu lembro que eu passei batom Eu fui pra escola E a professora queria chamar minha mãe lá Porque o batom era muito chamativo Acho que era Não era nem um vermelho, nem um rosto Mas como eu sempre gostei de maquiagem Desde criança Como eu, tipo Eu pegava todas as maquiagens da minha mãe Inclusive a minha mãe nunca podia ter maquiagem Porque eu destruía tudo Mas enfim Eu acho que foi mais ou menos Eu tava Com uns 10, 11 anos Gente, eu sempre fui muito louca Então eu acho que eu tinha uns 11 anos Mais ou menos Quando eu comecei a usar Ou até antes Mas eu não me lembro por certo Um batom que você não vive sem Eu separei aqui pra mostrar pra vocês Que é este aqui Da Vult Que ele é maravilhoso Eu falo que ele é a tampa da minha panela Assim, sabe Ele é o número Deixa eu ver aqui É o 35 da Vult Ele é um rosa super lindo Vivo postando fotos dele Sempre que vou sair Praticamente eu uso ele Então eu não vivo sem ele Quarta pergunta Um batom para arrasar Este aqui, gente Da MAC Réplica Número 12 Que é da coleção da Lady Gaga Que é este vermelho aqui Muito sedutor Bem sexy Eu adoro este batom Eu achei ele um batom assim pra arrasar Pra qualquer look também Se você quer fazer um look bem mulherão Bem Então ele É pra causar mesmo Número 5 Qual foi o último batom Que você comprou? O último batom da Vult Que é o número 20 Tá Ele é assim Só que eu não gostei muito da cor Achei muito claro Eu pensei que ele fosse um nude Mas enfim Só que eu usei ele bem pouquinho Foi o último que eu comprei Tem algumas semanas Número 6 Um batom que você se arrependeu De ter comprado Sem dúvida, gente Este aqui da Avon Que é da coleção de festas de Unina Da Colortrend Ele é o pé de moleque Gente, eu não gostei Ele é super branco Eu achei que ele fosse um nude também Um rosinha assim Mas ele é muito branco E o cheiro é horrível, gente Eu pensei que ele tivesse um cheiro assim Pé de moleque Mas não tem nada a ver com pé de moleque Então Eu me arrependi de ter comprado A embalagem é linda Que é a única coisa que salva a embalagem Mas Se fosse pra me comprar hoje Eu não compraria Se eu já tivesse experimentado Mas enfim Eu não gostei dele Número 7 O seu batom queridinho do momento O meu batom queridinho do momento, gente Fora aquele da Vult Que é Caso perdido É este aqui da Ricoste Que o meu amor me deu Também Vocês podem ver que quase parece Com aquele da Vult Ele fica muito lindo nos lábios E eu adoro batom rosa E ele tá sendo o meu queridinho do momento E ele é o número Ele é o beijo, tá? Pra quem quiser comprar Ele é o beijo Número 8 O seu batom mais caro E o mais barato Gente, o mais caro Eu acho que foi este aqui Da O Boticário Daquela coleção São Paulo Fashion Week Só que eu não comprei Eu ganhei Só que como eu sei que maquiagem Batom, enfim Não é nada barato Eu acredito Que de todos que eu tenho Eu acredito que este foi o mais caro Tá? Ele é aquela cor Apricote Deixa eu ver aqui Perfeito apricote E o mais barato, gente Foi este aqui Que eu comprei Super pequenininho Tá vendo? Só que o cheiro é muito bom Tá? Eu paguei R$1,00 nele É dessas embaladinhas A gente não dá nada, gente A gente olha e fala Ah, isso é de criança Mas ele tem uma pigmentação perfeita E eu recomendo Se aí na cidade de vocês Estiver Eu comprei na Cris Park E paguei R$1,00 Eu acredito que ele deve ser Mais de R$30,00 R$40,00 Não sei Eu não sei preços exatos Sei que eu assim De todos os meus botões Eu acredito que este foi o mais caro E com certeza este foi o mais barato Porque eu paguei R$1,00 Ele não tem marca Como eu disse pra vocês Frutilita Tem uma coisa escrita assim E cada uma de um desenho Este é da Moranguinho E ele é de cereja E é um vermelho Super pigmentado Muito bom Número 9 Um batom desejo Do momento Bom, gente Eu não tenho um batom desejo Assim do momento Assim, pra falar a verdade É... No momento Eu gosto de tom de rosa Então se eu olhar Se eu ver Às vezes assim Eu penso Ah, eu quero um desse Mas no momento Eu não tenho um batom Assim que eu desejo muito Que eu quero comprar muito Enfim Eu adoro os batons da MAC Da Boticário Eu adoro todos Só que não tem um Que eu desejo Ah, eu quero muito agora Número 10 Você gosta Ama Ou é viciada Por batons Gente É... Eu posso dizer Que eu sou quase viciada Amo com certeza E desejo É pra sempre Mas eu posso dizer Assim que eu já estou Uma viciada Porque às vezes Eu vejo um batom Eu falo Ah, eu quero muito Eu vou lá e compro Ou às vezes Eu tenho uma cor parecida Eu vou lá e compro Às vezes Minha mãe fala Ah, mas você já tem Não tem Mas eu não tenho Essa embalagem Não tenho essa marca Então Eu acho que eu já posso Sim me considerar Uma viciada Número 11 Mande um beijo Para uma pessoa especial E diga qual batom Combina Ou o que te faz Lembrar dele ou dela Bom Eu vou escolher Pera aí Primeiro Eu vou escolher Este batom aqui Da Dylos Que é o Electric Tá Eu vou passar aqui Pra vocês Ó Bom Então eu passei Esse aqui da Dylos O Electric E o meu beijo Vai para o meu amor O Vitor Que quando eu conheci ele Eu estava com esse batom Se bem que eu acho Que ele já estava Muito fraquinho Tá Mas eu estava com Este batom Então O nosso primeiro beijo Foi com este batom E este batom Me lembra muito ele Então Um super beijo Para o meu amor E É o da Dylos Electric Bom meninas Essas foram as 11 perguntas Da Tec Louca por batons Que a Bá me mandou E quem quiser responder Super indico Respondam As perguntas estão no blog Tá bom Vou deixar o link Aqui embaixo E se vocês gostaram Dê um joinha Para nós Tá Para ajudar na divulgação Se inscreve aqui No meu canal E qualquer dúvida É só me perguntar Um super beijo A todo mundo A todas as minhas Lindas e lindos E até o próximo Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau